Eu estou aqui com o meu amigo Nininho, também conhecido por Nininho Imóvel e também vai participar da coluna Apelido Vitoriense do blog e do segundo livro Apelido Vitoriense. Amigo Nininho, como é seu nome de batismo? Meu nome de batismo é Valdemiro Severino dos Santos. Valdemiro Severino dos Santos. Valdemiro Severino dos Santos. E me diga uma coisa, por que a cidade inteira lhe chama de Nininho? Inclusive até o nome da sua empresa está aí, Nininho e tal. Então é uma história mais interessante, por que minha mãe fez ligação e... Você é o mais novo... Eu sou o caçula. São quantos? São cinco. Cinco? É, são cinco. Você é o mais novo. É, sou o mais novo. Então lá em casa minha mãe fez ligação e com oito anos depois ela começou com umas tonturas, umas coisas e foi pro médico. Chegou no médico, no médico chegou lá e passou de exame pra ela. Quando chegou os resultados aí constatou que ela estava grávida. Ela disse, mas eu estou, como é que pode um negócio desse? O senhor mesmo fez minha ligação. Ele disse, pois é. Só que alguém desligou isso aí. Então, quando eu nasci, meu pai foi registrar e botou Valdemiro Severino dos Santos. E minha madrinha Nanãe, que mora em São Paulo, achou esse nome muito grande. Esquisito, né? Muito grande pro menino tão pequeno. Ele é pequenininho, ele é pequenininho, pequenininho, Nininho e Nininho ficou até hoje. Então a maioria me conhece como Nininho. Quer dizer, a madrinha desde pequenininho, quando nasceu... Ela já me apelidou de Nininho. Você teve o prazer de ser chamado de Valdemiro? Não, não. Nininho e Nininho. Aí pergunta, por exemplo, quando foi pra escola? Quando fui pra escola, as professoras me chamavam de Valdemiro. Mas os coleguinhas eram Nininho. Houve uma época que até as professoras me chamavam de Nininho. Nininho. É. E também você, Franzinozinho, Maguinho, até que casava com o nome, né? Alguém que você conhece, assim, alguém que lhe conhece, claro. Assim, Valdemiro, alguém chama você de Valdemiro? Poucas pessoas, mas só tem um que só me chama de Valdemiro, é Zé Andrade. Zé Andrade por quê? Porque eu trabalhei com ele e ele nunca conseguiu me chamar pelo apelido, só pelo nome de Valdemiro. Valdemiro. Inclusive ele chama de Valdomiro. Valdomiro, que o nome não é diferente. Pronto, então a história é interessante. Quer dizer, se eu chegar ali no Cajá, que eu sei que você vem de menino do Cajá, eu queria falar aqui com o seu Valdemiro, onde é que ele mora? Ninguém vai saber, não. Ninguém sabe. Não, ninguém vai saber. Nininho é que todo mundo sabe. Pra gente concluir, como é o nome mesmo? Valdemiro. Valdemiro Severino dos Santos. Pronto, Nininho. Então tá gravado aqui e você vai participar também da coluna Apelido Vitoriense e do segundo livro Apelido Vitoriense. Nininho. Nininho. Isso. Valeu, Nininho.